Se você está procurando bons fornecedores com bons preços para comprar moda praia no atacado para revender e não está encontrando, então você está no vídeo certo. Aqui nesse vídeo eu vou te passar 4 contatos exclusivos de fornecedores de moda praia que vão fazer você aumentar o seu lucro em até 200%. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Revenda Lucrativa. Para você que chegou agora aqui no canal e não me conhece, prazer, eu me chamo Vitória. Eu trabalho como inda de mercadoria já tem 6 anos, então nesse canal, pessoal, dou as melhores dicas para você aumentar suas vendas, atrair mais clientes. Faço também diversos contatos de fornecedores de todos os segmentos. Também estou sempre dando dicas aí para você ganhar dinheiro, dicas para a sua loja online. Enfim, tem muito conteúdo legal aqui no canal e hoje, especialmente, pessoal, eu venho trazer fornecedores de moda praia. Vocês me pedem bastante para que eu traga aqui no canal, em vídeos assim que vocês curtem muito. Então eu resolvi trazer mais 4 contatos de fornecedores de moda praia, com moda praia atualizada, e para você comprar para vender no atacado, você aumentar suas vendas. Tenho certeza que esses contatos vai te ajudar. Então, se você não está inscrito aqui no canal, não custa nada você se inscrever. Se inscreve, ativa o sininho, para você ficar perdendo de todas as novidades, não perder nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui semanalmente para vocês. Pessoal, quem acompanha o canal já sabe, tem vídeo de segunda, quarta, sexta e também aos sábados. Eu sempre posto um vídeo especial com conteúdo muito diferenciado. Então, se inscreve no canal pra você ficar por dentro de tudo isso. E também, deixa aquele like no vídeo que você sabe que dá aquela forcinha. E segue o Insta do canal que está aí abaixo também. Lá tem dicas de vendas de fornecedores. Eu mostro o meu dia a dia pra vocês, pessoal. Então, segue lá pra vocês ficarem por dentro de tudo. Cheio de enrolação. Então, bora pro vídeo. Vou estar mostrando pra vocês os fornecedores na tela do computador. Bom, pessoal. Então, venho passar aqui quatro contatos exclusivos pra vocês comprarem. Moda praia no atacado, muito mais barato. Tenho certeza que esses contatos aqui vão ajudar vocês de alguma forma. Tá, pessoal? Então, é muito importante que vocês prestem atenção em tudo que eu vou falar aqui. Pra vocês olharem referências. Tudo certinho antes de vocês realizarem a compra, tá? Então, o primeiro fornecedor que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês é a Aki Biquínis. Pessoal, a Aki Biquínis é fabricação própria. E as peças são exclusivas e de alta qualidade. Eles enviam pra todo o Brasil. Tem o pedido mínimo de 280 reais. E você pode estar comprando através do site. É bom vocês darem uma olhada nos destaques, pessoal. Porque aqui eles mostram referências. Mostram a fabricação, tá? Lembrando que, pessoal, vocês podem estar lucrando, sim, com esses biquínis aqui, tá? São de qualidade. Por isso, vale a pena mesmo você estar realizando os seus pedidos. Olha, um biquíni mais lindo que o outro. Tem de todos os tamanhos. Vale a pena, sim, você estar realizando os seus pedidos, tá? Aqui você encontra vários modelinhos exclusivos pra você estar revendendo. Caso você quiser estar comprando aqui com a Aki Biquínis, é só você entrar em contato com eles ou comprar aqui diretamente no site. Segundo fornecedor, pessoal, que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês é a Toda Praia. Pessoal, a Toda Praia também é um fornecedor excelente. Eles enviam pra todo o Brasil. Eles vendem biquínis, sunga, maiô, tá? Eles vendem tanto no atacado quanto no varejo. E eles aceitam cartão, você consegue comprar pelo link aqui, entrando em contato com eles, tá? Aqui é bom vocês olharem os feedbacks, os destaques aqui, o WhatsApp deles, tudo certinho. E, pessoal, tem bastante opções aqui de biquínis, tá? Você encontra aqui pra você comprar no atacado, ó. Tem biquíni infantil, você encontra vários modelos aqui, inclusive essas de fantasia, né, pra infantil com a cauda de sereia. Tem maiô, você encontra muitas opções aqui, pessoal. As mercadorias são lindas e de excelente qualidade. Você encontra também moda praia masculina, tá? Tem blusa infantil e adulto, né, pra proteção na praia, tudo pra quem tá procurando, tá? Tem cuequinha também de sunga, também pra criança você encontra, pra adulto, tá? Tem saída de praia, muitas opções aqui pra você estar realizando seus pedidos. Caso você quiser comprar coisa, é só entrar em contato através do WhatsApp e entrar no link e fazer o seu pedido. Terceiro fornecedor que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês, pessoal, é a Mega Moda Praia. Pessoal, a Mega Moda Praia também é um fornecedor excelente de São José do Rio Preto. É atacado e varejo e enviam pra todo o Brasil. Você pode estar comprando através desse link. É bom vocês darem uma olhada aqui nos destaques, tem referências, feedbacks, tá? E também tem dúvidas aqui, caso vocês tenham alguma. Eles revendem também aqui, vendem maiô, vende biquíni, pessoal. Tem muita coisa aqui que é tendência agora no verão 2022. Vale a pena você estar comprando, ó. 2022, 2023 é aqui com eles que vocês vão poder estar comprando. Muito linda mesmo. Tem, inclusive, aqui look infantil, tá? De 0 a 8 anos você consegue estar comprando. Vale muito a pena, tá? Não atacado, você é mais em conta. Basta você entrar em contato e realizar aqui os seus pedidos com a Mega Moda Praia. O último fornecedor que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês, pessoal, é a Dona Moda Praia. Eles vendem tanto no atacado quanto no varejo. Eles têm a loja física no Shopping Jovita Mal, em Fortaleza, Ceará. Eles enviam excursão, correios, tá? Você pode estar comprando através desse link. É bom vocês verem aqui sobre o atacado, como funciona, tá? Antes de você realizar a sua compra. Então, pessoal, aqui vocês vão encontrar saídas de praias lindas, tá? Você encontra aqui biquínis, tá? Você encontra também muitas opções aqui de maiô, tá? Tem maiô pra você poder estar comprando. As saídas de praias são a coisa mais linda, super luxuosas, lindas. Eu adorei os biquínis porque são super diferenciados. Pra você revender, você consegue estar lucrando bastante. Vale a pena mesmo, pessoal. Tem muitas opções aqui, tá? Pra você estar comprando. Inclusive, eles vendem roupas. Caso você quiser estar comprando roupas também. É uma opção, tá? Tem moda feminina aqui. Pra você estar realizando seus pedidos. Caso vocês quiserem estar comprando, é só entrar em contato através do link. Do Na Moda Praia. Bom, pessoal. Esses fornecedores que eu mostrei aqui pra vocês no vídeo. Realmente são fornecedores ótimas. Que vão ajudar aí no seu negócio. Mas aqui no canal, pessoal, eu tô sempre indicando que vocês tenham uma lista completa de fornecedores. Pra que você tenha mais opções de fornecedores pra você realizar os seus pedidos. Pra que você tenha contatos de fornecedores que realmente sejam de confiança. Também tem previstos que podem acontecer quando você tem apenas dois, três ou quatro contatos de fornecedores. Pode acontecer muitas vezes de um te deixar na mão. De algum aumentar o preço demais. E você não ter opções pra poder estar realizando os pedidos, tá? Então é muito importante que você tenha uma lista completa com uma grande variedade de fornecedores de todos os segmentos aí pro seu negócio. Principalmente quem tá começando ou pra quem já trabalha com vendas. Você ampliar aí o seu catálogo de fornecedores. Faz você ter mais opções. De fornecedores mais baratos. Fazendo assim você aumentar as suas vendas. Então você já imaginou você ter acesso a mais de 1.500 contatos de fornecedores. de diversos segmentos com os melhores preços. Fazendo assim você aumentar muito mais as suas vendas. Isso é possível, pessoal. Através da plataforma Fornecedores Secret Brasil. Que é a minha lista de fornecedores que eu criei. Pessoal, vocês conseguem ter acesso a contatos de fornecedores de todos os segmentos de fornecedores aí do atacado do Brasil. Tá? Então tem fornecedor de tudo que você imaginar. Além do básico aqui, toda a lista tem roupas, calçados, eletrônicos, semi-joia, bijuteria, maquiagem. Tem moda evangélica, tem moda infantil, tem acessórios, tem cosméticos, tem também redes, artesanatos, alimentos. Tem de tudo. É a lista mais completa e rica em segmentos que vocês vão ver, tá, pessoal? Então eu fui atrás de cada um desses contatos de fornecedores. Todos eles são de confiança, tá? Com a minha experiência aí com vendas. Eu tenho seis anos de experiência, pessoal. Eu consegui bastante contatos pra trazer aqui pra você que quer fornecedores com preço bom. Que seja de confiança. Porque hoje em dia a gente tem que ter cuidado com alguns fornecedores, né, pessoal? Que muitas vezes a gente procura aleatoriamente aí. Não sabe se é confiável. Aqui dentro da plataforma Fornecedores Secret Brasil. Você vai ter fornecedores que é uma edição de confiança. E pessoal, todas as fornecedores enviam pra todo o Brasil. E você também tem acesso a cinco bônus exclusivos que vão ajudar você a aumentar suas vendas. Você vender no Instagram. Você saber controlar aí os seus lucros, os seus gastos na sua loja. Tem várias dicas e eu ensino tudo passo a passo em vídeo aulas. Como você utilizar a lista de fornecedores. Como você entrar em contato. Então é um pacote completo aí pra você estar aumentando muito o seu lucro. Tá? Eu tenho certeza que se você tiver acesso à nossa plataforma, você não vai se arrepender. Que vai ser a virada de chave pra você aumentar o seu lucro. Tá? Então pessoal, além de tudo isso, ela tem um valor assim mega acessível. Um preço especial que eu preparei somente pra quem é meu inscrito aqui no canal. Somente pra quem assiste os meus vídeos. Eu preparei um valor especial pra vocês terem acesso a mais de 1.500 contatos de fornecedores. Com cinco bônus exclusivos, vídeo aulas, suporte. Garantia de sete dias. Tá? Tem suporte pra dúvidas. E pessoal, eu vou estar deixando o site oficial da nossa plataforma Fornecedores Secret Brasil. Aqui na descrição do vídeo. Pra você estar conhecendo. Eu tenho certeza que se você tiver acesso à nossa plataforma, você não vai se arrepender. Que você vai conseguir aí aumentar muito mais suas vendas. E vai poder realizar os seus pedidos aí com apenas um clique. E com muita mais facilidade. Economizando tempo e também dinheiro. Porque você vai pagar muito mais barato aí nas mercadorias. Bom pessoal, foi esse o vídeo. Eu espero muito que eu tenha ajudado. Que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece. Nos grupos do WhatsApp. Pra que ele chegue mais pessoas. E também ajude mais pessoas. E deixe seu comentário aqui pra mim. Dizendo o que você achou desse vídeo. Deixando alguma sugestão de vídeo pra eu gravar. Que pode ter certeza. Que eu vou estar te respondendo. Deixando aquele like no seu comentário. E não se esqueça de seguir a lista do canal. Tá aí abaixo, pessoal. Lá tem dicas de vendas. De fornecedores. Tem muito conteúdo legal. Mostra o meu dia a dia pra vocês. Segue lá pra você ficar por dentro de tudo. E foi esse o vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.